A Festa da Orquestra das Bolas Olá, pessoal! O que vocês pretendem fazer hoje? Ah, me desculpem, desculpem, eu não quis interromper. Ah, mas é claro! É a Orquestra das Bolas! Mas que visita maravilhosa! Ah, minha nossa! Festa? Festa! Festa? Não sei não, Pocoyo. Talvez eles queiram ligar o rádio para tocar uma música. Ou talvez não. Orquestra? Orquestra? Uau! Festa! Ei, não me deixem aqui sozinho. Esperem! Bem-vindos à Rádio do Mundo Pocoyo. A Orquestra das Bolas convidou vocês para a festa delas. Mas para encontrar a festa, vocês precisam seguir algumas pistas. Vamos mantê-los informados. Cadê? Cadê? Eu não sei, Pato. Talvez a festa seja ali atrás. Por que não dá uma olhadinha? Essa não. Notícias de última hora. Parece que o Pato encontrou a chave que nos levará à festa. E este foi o nosso programa de hoje. Fiquem ligados para os próximos. Nota! Nota! É verdade, Pato. Onde está a sua nota musical? Ali, Pato! Anime-se, Pato. Afinal, estamos indo a uma festa. Festa! Muito bem! Gostei do ritmo, Pocoyo. Vamos lá, Ellie. Nós queremos dançar. E um, e dois, e três, e... É isso aí, Pato. Balance essas penas. Vejam! Vocês encontraram outro portal. Muito bem! Nós estamos cada vez mais perto da festa. Ei, pessoal! Prestem atenção! Shhh! Vocês estão ouvindo isso? Sim! É a bola trompete! A festa deve estar muito perto de nós. Vamos! Nós temos que encontrá-la! Olá, Fred! Festa! O Pocoyo está perguntando se você sabe como chegar até a festa da Orquestra das Bolas. Ótimo! E pra que lado fica? Ah, eu também não entendi nada. Fred, você tem certeza? Deve haver apenas um caminho que nos leve à festa. Minha nossa! Está funcionando, Pocoyo! Continue tocando! Continue tocando! Vocês decifraram o último enigma! Um viva aos amigos! E um viva às festas cheias de música e ritmo! Tchau, tchau! Até breve! Tchau, tchau! Olá, Pocoyo! Olá, Nina! Olá! Vejo que estão jogando tênis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Muito bem, Pocoyo! Você marcou um ponto! E um ponto para a Nina! Ah, olá, Pato! Qual é o problema? Esses pontos não contam? Mas, Pato, por que não contam? Eles não estão usando a bola adequada? Uma bola de basquete? Tem certeza, Pato? Tchau, tchau! O que é isso? Um pontaço para o pato! O que foi agora, Ellie? O ponto não valeu? A bola não passou entre as traves? Que traves? A L pisou na linha? Que linha? Vamos lá, pato! Você quer marcar um ponto, não quer? Patins? Nossa, mais uma regra nova! Tchau! 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 Tchau, tchau. Acabou o tempo. Que bobagem. E tudo isso para marcar só um pontinho. Bem, quem liga se alguém vai marcar um ponto? O mais importante é se divertir enquanto joga, não é? Tchauzinho. Tchauzinho. Vamos jogar tênis. Olá, Pato. Isso é uma raquete? E uma bola? O que você vai fazer com isso? Tênis! Que divertido! Hã? Parece que a lagarta também quer jogar tênis. Ela disse que você é pequeno demais para jogar tênis. E o vencedor é... O Pato! Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! O que é isso? História! Ah! Parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez. Um dinossauro que queria ir para as Olimpíadas. Então, a amiga dele, a formiga, o ajudou a treinar. E ele teve de correr. E nadar. E pedalar. O dinossauro ficou muito cansado. Mas a formiga disse que ele precisava continuar. Então ele correu. E nadou. E pedalou mais. E então... Ele venceu. Pim! Ah! Será que vocês podem me dizer o que a Ellie está segurando? É uma raquete! É! Uma raquete! Fantástico! Vocês podem me dizer o que é aquilo? É uma bola! Bola! Cuidado, lagarta! Oh! O Pato venceu de novo! Misturando figuras! Um triângulo. Triângulo! Um retângulo. Retângulo! Um oval. Oval! Triângulo, retângulo, oval. O que é isso, Pocoyo? Submarino! Ah! Estou vendo! Você fez um submarino com triângulos, ovais e retângulos. Robô! Um robô! Vocês podem me dizer o nome dessas figuras? O que são estas? Triângulo! E estas? Retângulos! E estas? E estas? Ovais! São ovais! Maravilhoso! Triângulo, retângulo, oval. Que jogo emocionante! Quem fez isso? Lagarta? Vida! Veja só isso! A lagarta venceu! Acho que não é preciso ser grande para ser um vencedor. Um viva! 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 Vamos cantar! Tênis! Que jogo legal! Eu acerto a bola! Eu marco um ponto com minha raquete! Tênis! Que jogo legal! Eu acerto a bola! Eu marco um ponto! Venha jogar comigo! Bola! Bola! Raquete! Rede! Tênis! Que jogo legal! Eu acerto a bola! Eu marco um ponto com minha raquete! Tênis, é um jogo legal, eu acerto a bola, eu marco um ponto Porque eu adoro jogar Jogos esportivos mundiais do Pocoyo Está tudo pronto Os atletas estão se aquecendo, prontos para competir um contra o outro Nos Jogos Esportivos Mundiais do Pocoyo Olá, Pocoyo Rápido, vá se trocar, a competição já vai começar Ah, mas que roupa interessante O que? Juiz O juiz? Isso é fabuloso Você vai se certificar que o vencedor será Quem eu quiser? Essa não Olha, a cerimônia de abertura está prestes a começar Que comecem os Jogos Esportivos Mundiais do Pocoyo Uau, que lindo Em suas marcas, preparar, vai Que corrida acirrada A Ellie está ganhando, ela não para Mas espera, o que é isso? O Turbo Fred ultrapassou todos voando na pista e assumindo a liderança Parece que já está decidido Está claro que a vitória vai para... Que belo final Uau, agora é hora da cerimônia de premiação Fred vencedor Todos felizes Ah, Pocoyo, eu não tenho certeza se isso é muito justo Tem certeza que o vencedor tem que ser o Fred? Eu sou o juiz Eu decido Alguma coisa me diz que o Pocoyo não entendeu muito bem o que é ser um juiz A próxima competição está para começar As argolas estão vibrando Que execução magnífica, Nina Muito bem É a vez da Sonequita Sonequita? Sonequita, é a sua vez Bom, parece que o juiz gostou dessa Não fica triste Medalha Mas, Pocoyo, claro que eles estão chateados Como você se sentiria se tivesse competido? Eu sou o juiz Eu sou o juiz Eu sou o juiz Eu sou o juiz Eu sou o charges Eleστ hackers O que é isso? Ah, Pocoyo, eu acho que os atletas não estão muito felizes com as suas decisões. Alguém sabe o que o Pocoyo deveria fazer para deixar seus amigos felizes? Ser justo! Ser justo! Ah, Pocoyo, eu acho que o Pocoyo deveria fazer. Um viva para o esporte e um viva para ser justo. Tchau, tchau. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Olá. Parece que estão se divertindo jogando futebol. Que golaço! Olá, Nina. Olá, Roberto. Vocês querem jogar futebol também? O quê? Você tem um jogo muito mais divertido em casa? Mais divertido que o futebol? A Nina quer saber se vocês querem conhecer o jogo dela. Por que não pega seu jogo rapidinho, Nina? A Nina quer saber se vocês podem cuidar do robô de estimação dela até que ela volte. Sim! Ótima ideia, Papo! O robô pode ficar no gol até que a Nina volte. Roberto, sua missão é segurar a bola. Minha nossa! Roberto, você está bem? Nossa! O Roberto parece uma torradeira. Ele não só parece uma torradeira. Ele é uma torradeira. Puxa vida! Puxa vida! Você está bem? Agora você é um robô aspirador. Muito conveniente. Com tanta torrada espalhada por aí. Ainda quer limpar? Acho que não tem mais nada para limpar. Lagarta! Sonequita! Cuidado! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida!" Puxa vida! Senhora por ai! Você salvou a lagarta e a Sonequita! Muito bem! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Roberto, cuidado! Ah! No fim, você é um excelente dançarino! Ah, não! Ele está descontrolado! Vocês precisam pará-lo! Ah! No fim, você pode desligar o robô! Você também não sabe como? Ah! No fim, você pode desligar o robô! Ah! No fim, você pode desligar o robô! A grande partida de futebol! Olha! Aí vem a Nina! Olá, Nina! O que é isso? Legal! Uma partida de futebol! Uau! Pocoyo! Você é um verdadeiro craque! Olha! E aqui está a Ellie! Incrível! Pato entra em ação! Chuta e... Chuta e... Gol! Cinco a zero! Êêê! Nosso time está completo! Nina! Acho que o Pocoyo, o Pato e a Ellie não precisam de mais ninguém no time deles! Nina Pocoyo, a Nina disse que vai buscar o seu próprio time! Minha nossa! Pobre Nina! Ela acha que não sabe jogar futebol! Olha só! Parece que o Roberto será o treinador! Fax on! Fax off! Fique tranquila, Nina Observe Pintando o capô Muito bem Passando a cera e pulindo a cera Excelente Agora, a sagrada ave Tsuru É isso aí Muito bem, está pronta? Oh, 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 oh Isso Uau, Nina Você está pronta Precisa apenas encontrar o restante do time Lagarta, a Nina quer saber Se você quer entrar para seu time de futebol E derrotar o Pocoyo Genial Muito bem Muito bem Vocês são uma equipe E aqui está o árbitro E começa a partida A Nina vem com a bola Velocidade na jogada Prepara o drible Mas o pato intercepta a jogada Nina insiste em recuperar a bola Minha nossa Cartão amarelo O pato corre Tem o controle da bola Dribla os seus rivais Ninguém pode pará-lo E ele passa a bola Que chega aos pés de L L faz o domínio Ele chuta e direto para o gol Mas a bola fica grudada na trave Roberto entra e desgruda a bola O alien raivoso pula Minha nossa Cartão amarelo para ele Soneguita, cabeceia e... Cartão vermelho A coisa fica muito tensa O alien raivoso reclama com o árbitro Cartão vermelho para ele também e... Pênalti Bom, agora tudo depende da lagarta Que também abandona o estádio Deixando o gol vazio Parece que as coisas estão muito fáceis Para o time do Pocoyo Nina ficou sozinha Para tentar defender o pênalti Pocoyo se prepara E... Chuta! Minha nossa A bola rebate e se dirige ao... Gol! Dina e seu time Somos campeão! Espera aí Um momento Algo está acontecendo Ah! É o troféu! Muito bem Um viva para os vencedores Parabéns pela partida E parabéns para os amigos E parabéns para os amigos E parabéns para os amigos TACO E A BOLA TACO E A BOLA Olá, Pocoyo Oiê! Olá, Pato Olá, Ellie E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Vocês ouviram isso? Oh, vejam! É o nosso amigo, Octopus Olá, Octopus! E vejam só o que ele trouxe com ele Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Ellie o que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele E parece que o Octopus teve uma grande ideia Todos podem brincar com o taco e com a bola O Octopus está pronto para começar o jogo Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Ah, não se preocupe, Pocoyo Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola Ellie, você também vai ter que esperar sua vez Pobrezinho do Pato Mas o que é isso? Ah, é o Octopus Ele está girando e... Espere, eu acho que é Sim, é a tacada do Redemoinho Girador Ah, sim Esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato Muito bem, Pocoyo Buscar a bola é uma tarefa muito importante Principalmente quando se tem somente uma bola Parece que agora é a vez da Ellie bater Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo Você será o próximo Pocoyo 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 Nossa, que batida! Eu sabia que quando ela conseguisse bater na bola, ela iria bater muito bem! A bola está indo! Bem, parece que ela está indo! Ué, pra onde a bola foi? É a Sonequita! Talvez ela tenha visto a bola! Bola! Bem, isso parece a bola, Pocoyo, mas... Será que vocês podem ajudar o Pocoyo mais uma vez? Isso é a bola dele? Não! É um ovo, Pocoyo! Bem, isso é estranho! Um boneco de neve e umas bolas de neve? De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair! Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve! Bola! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater! Lembre-se, Pocoyo! Mantenha o olho na bola! Que batida! Um viva para o Pocoyo! E um viva por ter esperado sua vez! Certo! Vamos lá buscar mais uma vez aquela bola! Tchau! Até breve! Pocoyo acerta a bola! Olá, Pocoyo! Muito bem! O que ou quem é isso? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem é? É a Ellie! Mas o que ela está fazendo? Uau! Veja só isso! Eu acho que a Ellie está brincando de golfe! Agora, Pocoyo! Espere um pouquinho só! A Ellie já vai te mostrar como se joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, joga! Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Oba, 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 oba! Pocoyo, que tal se você prestar atenção na Ellie e ver como se joga? Ah, Pocoyo! Ah, Pocoyo! Pocoyo, sai! É mesmo, Pocoyo! Como é que você vai aprender a jogar golfe agora que a Ellie foi embora? Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Pocuo, sai! Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Pocoyo, sai! Espere uma foto, sai! Sim, não é? Não, não. Pocoyo sabe. Hum, ainda não deu certo, não é? Um trompete? Se você pedir para Ellie, eu tenho certeza que ela... Um regador de plantas? Poxa, Ellie, o Pocoyo precisa mesmo de sua ajuda. Ah, você teve uma outra ideia. Pocoyo sabe. Você gostaria de aprender a jogar golfe, Pocoyo? Bem, eu acho que tem alguém que pode te ajudar. Na verdade, ela já até se ofereceu antes. Você sabe de quem estou falando, Pocoyo? Ellie, ajuda, Pocoyo. Eba! Agora, preste muita atenção, Pocoyo. Veja como a Ellie faz. Bem? Eu acho que você está pronto para tentar. Espere um pouco, Pocoyo. Ah, minha nossa. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que ele está fazendo de errado? Está ao contrário. Sim! Você conseguiu, Pocoyo! E que belo arremesso! Um viva para o Pocoyo. E um viva para ver e aprender. Tchau, tchau. Até breve. Jogando golfe. Jogando golfe. Olá, Ellie. Me desculpe. Parece que a Ellie está jogando golfe. Ela tem um taco de golfe. E uma bola de golfe. E aí está o buraco. Vocês podem dizer ao Pocoyo que esporte a Ellie está praticando? Golfe! Haha! Jogando golfe. Eu jogo! Minha nossa! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma bolsa de golfe. Bolsa de golfe. Uma bandeira. Bandeira! Bandeira! O Campo Gramado. Ora, Pocoyo. Campo. Tchau. Campo! Bem, boa noite. Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um taco de golfe. É um taco de golfe. E agora, vocês podem dizer ao Pocoyo o que é aquilo? Uma bola de golfe. É uma bola de golfe. Ah! 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 Muito bem, Ellie. Está bem perto do buraco. Opa! Oba! Pocoyo! Você tem razão, Ellie. Isso não foi legal. Roda das cores! Bem-vindo ao show! A cor de hoje é... Rosa! Muito bem! Seu trabalho é procurar por algum rosa. Uma bola rosa. Vão! Hum! Algo rosa. Algo rosa. Muito bem! Vamos ver suas fotos. Uma bola rosa. Uma caixa rosa. E uma flor rosa. Bom trabalho! Continuem procurando. Uma porta rosa. Perfeito! Um copo rosa. Lindo! Isso! Vocês sabem o que é isso? Um alien rosa! Isso mesmo! Um alien rosa. Um viva para o rosa! Desculpa. Vamos jogar de novo? Sim! Vamos jogar de novo! Boa tacada, Ellie! Puxa vida! Bem, a Ellie vai ajudar você, Pocoyo! Opa! Nossa! A bola entrou no buraco! Viva! Que ótimo jogo! Vamos cantar! A minha bolsa está cheia de tacos de golfe. Dá pra ver a bandeira distante. Estamos no campo de golfe e vamos jogar. Atenção no que eu vou lhe falar. Você usou o taco e acerta a bola. Até ela entrar no buraco. Bolsa de golfe! Buraco! Bola de golfe! Bandeira! Taco de golfe! Você usou o taco e acerta a bola. Até ela entrar no buraco. Brincando de bola. Veja! Aí estão o Pato e o Pocoyo. Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oiê! Hum! O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola! É uma bola! Sim! É uma bola! É uma bonita bola. Tão vermelhinha e redondinha. Essa bola é nova? Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola. Olá, pequena Sonequita! Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? É uma bola nova, não é? Eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita. O Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita! Caramba! Hum! O que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo, onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo! A Poconave! Fábio! Fábio! Pequena Sanequita Pequena Sanequita Pequena Sanequita Pequena Sanequita Minha nossa! Não chore, Pequena Sanequita! Hum... Vocês podem ajudar o Pocoyo e o Pato? O que eles deveriam fazer para deixar a Pequena Sanequita feliz de novo? O que eles deveriam fazer para deixar a Pequena Sanequita feliz de novo? O que eles deveriam fazer para deixar a Pequena Sanequita feliz de novo? Uma bola nova? Fazer um amigo se sentir feliz Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Herói do Soninho Olá, Soninho! E olá, Pocoyo! Oi! Uau! Veja só isso! Vamos todos bater palmas! O que foi, Soninho? Você acha que esse foi o melhor domínio de bola que você já viu na sua vida? Bem, isso é um elogio e tanto! Você acha que essa é a construção mais impressionante que já viu? Sem dúvidas, é uma obra muito bonita! Mas, melhor que as pirâmides do Egito? Bem, se você acha, Soninho! O que é isso? Ah! O Soninho achou o seu desenho muito especial, Pocoyo! Bem, sim, é claro que é arte! Mas, melhor que a Mona Lisa? Bom... O que é isso? Um tapete vermelho? Minha nossa! Bem, acho que nada menos que isso seria suficiente para o herói do Soninho! Olá, Pato! O Soninho disse que você já brincou o suficiente, Pato! Agora é a vez dele! Olá, L! Ah, isso sim é divertido! O Soninho disse que empurrar o Pocoyo é tarefa dele, Eli! O Pocoyo disse que está cansado, Soninho! Ele te encontra mais tarde! Oh, Soninho! Oh, Soninho! Olá! Oh, Soninho! Pare! Vá embora! Ah! Será que algum de vocês pode dizer ao Soninho quem ou o que está incomodando o Pocoyo? O Soninho! Soninho! Você pediu para o Soninho ir embora. Você quer mesmo vê-lo novamente? Você vai precisar ver através desse telescópio. Triste! Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo que deixou o Soninho triste? Ele mandou ele embora! Mandou ele embora! Isso mesmo! Afinal, ele só queria ser seu amigo, Pocoyo. Pronto, pronto, Soninho. O Pocoyo não fez por mal. Ele só queria ficar um pouquinho sozinho. O que é isso? Um convite! Alguém quer que você vá a uma festa, Soninho? Desculpa! Esse foi um bom pedido de desculpas, Pocoyo. Como é? Você acha que este foi o melhor pedido de desculpas de todos os tempos? Um viva para o Pocoyo e um viva para o Soninho! Tchau, tchau! Até breve! Hora de brincar! Olá, Pocoyo! Oiê! O que você tem aí? Bloco! Estou vendo! Blocos! Muito divertido! E o que é isso? Quebra-cabeça! Um quebra-cabeça? Que legal! Bola! E uma bola! Parece que você está preparado para brincar! O Show dos Irmãos Marcianos! Caixa de Brinquedos! Ah! Caixa de Brinquedos! 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 Uma caixa de brinquedos! Skate! Skate! É um skate! Boneca! 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 É uma boneca! Eu gosto de bonecas! Boneca! É uma boneca! Olá, Pato! Você sabe com o que o Pato está brincando? Bola! Pato está brincando com uma bola! Não! Acho que o Pocoyo quer jogar bola sozinho. Você sabe com o que a lagarta está brincando? Quebra-cabeça! Com o quebra-cabeça. Não! O Pocoyo quer brincar com o quebra-cabeça sozinho, lagarta. Vocês sabem com o que brinquedo a Ellie está brincando? Com os blocos! Não! O Pocoyo quer brincar com os blocos, com a bola e com o quebra-cabeça. Finalmente você pode brincar sozinho. Freque-bordão! 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 Está na hora do FRED MANDOU! Aquela brincadeira... Onde todos se levantam e fazem o que FRED manda. FRED mandou... CAMINHAR! É isso aí, caminhar é divertido Fred mandou acenar Vamos lá, acene com as mãos Fred mandou saltar Fred mandou Acabou O que aconteceu, Pocoyo? Sinto muito Você quer brincar com os seus amigos agora? Desculpa Será que vocês podem dizer aos nossos amigos o que o Pocoyo quer fazer? Brincar! Isso, o Pocoyo quer jogar bola com vocês Às vezes é divertido brincar sozinho, mas brincar com os amigos também é divertido Brincar! Vamos cantar Com o quebra-cabeça Com a bola Com os blocos Com os brinquedos Na caixa de brinquedos Com o quebra-cabeça Ah, vamos lá! Quebra-cabeça Boa aula Boa! Oh, yeah! Com o quebra-cabeça Com os blocos Com a bola Boa! 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 Hora de brincar Hora de brincar Hora de brincar Problema em dobro Olá, Pocoyo Oi! Deixe-me adivinhar Você vai brincar de jogar bola Passo brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato É divertido Parece que o Pato Não quer mesmo Brincar de jogar bola Benda, o que você quer fazer, Pato? Entendi Você quer brincar na gangorra Bem, e se você jogar bola Com o Pocoyo E depois vocês dois Vão na gangorra Ah, você só brinca Se for na gangorra Ah, oi, Ellie Brincar? Parece que o Pocoyo Finalmente achou alguém Para brincar com ele Ah, não fique assim, Pato Sabe, você pode ir lá Brincar com eles Não? Você vai ficar aí Sentado se lamentando É isso? Isso não parece ser Muito divertido Algum de vocês Pode dizer ao Pato Quantas pessoas É preciso para brincar Na gangorra? Duas Duas pessoas Isso mesmo O lance da gangorra É que você só consegue Se divertir Se tiver um amigo Para brincar com você O que foi, Pato? Você disse que você tem Um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas, mas isso é uma máquina Ah, entendi Esse botão liga a máquina Minha nossa Pato Essa máquina fez uma cópia de você Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato Alguém igualzinho a você Minha nossa Vocês dois querem brincar com a mesma coisa Um outro Pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... Melhor Você está certo Esses patos não se deram tão bem assim Talvez esse seja perfeito Aham! Regar as plantas Sua atividade favorita Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você Uma piada! Que maravilha! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito Um outro pato Minha nossa A cópia do pato copiou a si mesma Pato Será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles? Minha nossa Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia Pocoyo, Ellie, o pato tem um... Teve um probleminha aqui Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados Eles estão fora de controle O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem Você teve uma ideia? Rápido, rápido Por favor Se apressem, rápido A máquina, é claro Minha nossa Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão Rápido Rápido Puxa, que alívio Brincar? Fantástico Um viva para os amigos Um viva por serem diferentes uns dos outros O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! O banho da Ellie Olá, Pocoyo Brincar! Você está indo brincar com a Ellie? Ah, Ellie está tomando banho com o patinho de borracha dela Olá, Ellie Brincar! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que a Ellie está fazendo? Tomando banho! Ela está tomando banho Isso mesmo! Ela está tomando banho Você terá de esperar, Pocoyo Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo O que você está lendo? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você Era uma vez um dinossauro que andava de bicicleta Ele estava muito feliz Mas começou a chover E ele ficou molhado O dinossauro não gostou de ficar molhado Então a amiga dele, a formiga, o ajudou a se secar Ele gostou tanto Que se molhou de novo E a formiga o ajudou a se secar de novo E o dinossauro adorou se secar Então ele se molhou de novo E se secou Molhado Seco Muito, muito, muito molhado E seco Fim Ellie está tomando um banho demorado O que será que ela está fazendo? Ela está brincando com uma bolha Que linda bolha, Ellie Vocês podem dizer ao Pocoyo com o que Ellie está brincando na banheira? Com uma bolha Ela está brincando com uma bolha Vocês podem dizer ao Pocoyo quem está tomando banho agora? O patinho de borracha O patinho de borracha Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nesta imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminar o desenho? Que tal agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você sabe que animal é este, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo que animal é este? Pinguim! É um pinguim! Sim! É um pinguim! Pinguim! Bom trabalho! Pocoyo! Ah, finalmente! Ellie está pronta para brincar Pegue, Ellie! Minha nossa! O que será que o Pocoyo está fazendo? Tomando banho? Você tem razão, Ellie! Brincar na banheira é divertido! Tchau! Vamos cantar! Usando minha escova Lavando meu corpo E fazendo bolhas Estou na banheira Brincando Com meu patinho de borracha Eu não tenho pressa E depois eu brinco Com meu amigo Banheira Olhas Patinho de borracha Estou na banheira Estou na banheira Pega, Lola! Pega! Hoje, Pocoyo e Lula estão indo à praia Olá, Pocoyo! Olá pra Lula também! Oi! É isso aí! Um dia na praia Eles estão levando a lancheira E um guarda-sol E... Pocoyo, onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo! Uma bola! Uma bola redonda, laranja e pequena Uma ótima coisa pra se levar para a praia Redonda? Sim, redonda! Como um círculo Muito bem, Pocoyo! Bem, tenho certeza que a Lula vai adorar pegar a bola na areia Agora é melhor irmos Pocoyo, a praia também não é por aí Ah, minha nossa Aí está você E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola é redonda! É a redonda! Redonda! Isso mesmo, Pocoyo! Sua bola é a redonda! Agora a gente pode ir para a praia Aham! Nosso amigo Pato parece estar se divertindo Muito bom, Pato! Mas... Ah, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lula Tadinho do Pato E depois de tanto esforço Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui Você pode ajudar? Redonda! Hum, sim O Pato tem razão Todas elas parecem ser redondas Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a bola? É a bola laranja! É a bola laranja! Laranja! Ah, a Lula achou também? Ai, não! De novo, não! Sinto muito, Pato Sinto muito, Pato Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, L L L L Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para L como é a sua bola Redonda Laranja Não, não é só isso Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! É pequena! Isso mesmo! Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo Um viva para o Pocoyo Pois bem Hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo E para mim também, afinal Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Bolas de malabarismo Ei, olá, Pocoyo Olha só isso O que a L está fazendo? Hum, será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a L está fazendo? Malabarismo É malabarismo Sim, ela está fazendo malabarismo, Pocoyo Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo Minha nossa! Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para a L Vamos lá, Pocoyo Não fique envergonhado Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus Mas o Pocoyo quer muito tentar aprender Ah, você está imitando ele Muito esperto Pocoyo Pocoyo, você está com sorte O Octopus vai te ensinar Pocoyo, malabarismo Hum, que interessante Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo Oh, muito bem Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo Bem, veja por esse lado, Pocoyo Você, sem dúvidas, está ficando bom em... 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 seja lá o que for que você esteja fazendo Pocoyo, malabarismo Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor Aham, que interessante Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação O Octopus vai te ensinar Eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo Sim, você Vai lá Não, não Não, não Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo Mas não novo demais para ser usado no malabarismo Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Varrendo tudo Ah! Parece que o Pocoyo está construindo coisas hoje Nada mais divertido do que montar uma bela e alta torre Olá, Pocoyo! Oi! Bem, derrubar a torre é melhor ainda Hoje também é um bom dia para brincar junto com os amigos Isso mesmo, Pocoyo! Ellie vai vir brincar Ah, entendi! Você está pisando forte e fazendo barulho Fingindo ser a Ellie Bem, que tal limpar um pouco a bagunça antes dela chegar? Você não acha? Arrumar as coisas não é tão legal, não é? Ah! Uma vassoura! Sim, uma vassoura! Não é divertido? Eu acho que o Pocoyo gostou mesmo da vassoura Você sabe como usá-la, Pocoyo? Bem, não foi exatamente isso que eu imaginei Mas parece mesmo divertido Vocês sabem o que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é? Um cavalo! É um cavalo! Vocês acertaram! Pocoyo está fingindo que a vassoura é um cavalo Sim, estou vendo! Pocoyo virou um cowboy! Isso é muito legal! Sim, muito legal! Mas não é... Ah, agora você está jogando hockey no gelo E a vassoura é o taco do jogo Eu sempre amei hockey no gelo Pocoyo lança E faz o gol! Pocoyo! Pocoyo! Maravilha! Isso, Pocoyo! Mas... Ah, sim! Alguém aí sabe O que o Pocoyo está fingindo que a vassoura é agora? Guitarra! É uma guitarra! Caramba! Isso foi incrível! Quando você fez aquilo E depois você pulou E rodou E todas as pecinhas caíram Muito legal mesmo! Hum... Bem... Que esquisito! Eu achei que a vassoura servia para arrumar as coisas Isso me faz lembrar Nós não deveríamos estar fazendo alguma coisa? Meu Deus! Acho que me lembrei Alguém está vindo para brincar Quem é mesmo? Será que alguém pode dizer para o Pocoyo quem está vindo? Ele! Ele está vindo para brincar Ele! Isso mesmo! A Ele está quase chegando Temos que arrumar essa bagunça toda E rápido Na verdade A gente tem que arrumar Antes que ela chegue Fique calmo, Pocoyo Pense um pouco Pocoyo, sinto muito Mas não é hora de... Ah, entendi Pocoyo está usando seu cavalo Seu taco de rock E sua guitarra elétrica Para limpar as coisas Que ideia fantástica! Está conseguindo arrumar as peças rapidinho Um viva para Pocoyo Arrumar a bagunça passa rapidinho Quando a gente se diverte Não é, Pocoyo? Ele! E a Ele chegou bem na hora Ah, sem dúvidas Foi um dia muito legal para o Pocoyo Descobriu que arrumar as coisas Pode ser divertido Quando se tem criatividade E parece que eles ainda vão se divertir ainda mais Tchau! Até breve! Ah, 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 ah O que tem na caixa? Olá, Pocoyo Oi Hum Uma caixa Caixa Sim Uma caixa Caixa é uma coisa maravilhosa Tem tantas coisas que a gente pode fazer com ela Ela pode se tornar muitas coisas diferentes Brum, 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 brum O Pocoyo está fingindo Que a caixa é uma outra coisa O que você está fingindo que a caixa é, Pocoyo? Bip, bip Brum, brum, brum Será que algum de vocês sabe? O que o Pocoyo está fingindo que a caixa é? Brum, brum, brum Brum, brum Um carro Ele está fingindo que ela é um carro Sim, um carro Caixa Carro Brum, brum, brum Pocoyo Veja Caixa, carro Brum, brum, brum Veja só isso, a sua caixa carro está andando sozinha Como um carro de verdade Parece que a Ellie teve uma boa ideia de uma outra coisa que a caixa pode ser Uma mesa Mas uma mesa bastante diferente E a caixa foi embora de novo E a caixa foi embora de novo E agora parece que o pato teve outra ideia para o que a caixa pode ser Ele vai subir na caixa para pegar aquela suculenta maçã na árvore Opa! Sim! Bem, me parece que essa caixa não é como a maioria das caixas Vocês sabem por que a caixa fica se movendo? Deixe-o dar uma pista Tem alguma coisa dentro da caixa E é algo muito amigável Com orelhas peludas E um rabinho que balança Vocês imaginam o que seja? E vocês aí? Será que algum de vocês pode contar para os nossos amigos o que ou quem está dentro da caixa fazendo ela se mover? Lola, a Lola está na caixa Lola, a Lola está na caixa Isso mesmo! É a Lola Lola? 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 A Lola estava o tempo todo dentro da caixa Sabe, eu acho que a Lola gostou muito da caixa Será que tem algo que vocês possam fazer com a caixa Para que a Lola possa passar mais tempo dentro dela? Bom, acho que isso serve para mostrar que uma caixa pode ser muitas coisas para muitas pessoas E para muitos cachorros também, afinal Um viva para o Pocoyo Um viva para as caixas E um viva para você também, Lola Tchau, tchau! Até breve! O Grande Escorregador Nada como um dia agradável e relaxante Rápido! Será que algum de vocês pode dizer ao Pato e a L o que fazer? Siga o L! Siga o Pocoyo Rápido, por aqui! Uma gangorra! Que legal! Dois balanços! Uau! Dois balanços! E um carrossel! Isso sim parece divertido! Um escorregador! E um baita de um escorregador! Tantanaman! Tantanaman! É muito gentil de sua parte, Pocoyo! Deixar o Soninho ir na sua frente Muito bem, Soninho Estamos te vendo Estamos observando Vá em frente Vá em frente Quem é o próximo? Será que algum de vocês pode dizer Quem é o próximo no escorregador? Pocoyo! É a vez do Pocoyo! Sim! Agora é a vez do Pocoyo! 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 Onde você está indo? Você tem certeza de que está se divertindo, Pocoyo? Você não quer mesmo tentar o escorregador? Não! Nem um pouquinho? Não! Você está com medo do escorregador, Pocoyo? É isso aí! Minha nossa, Pocoyo! Como é, Eli? Você disse que está com medo de ir no escorregador? Se ao menos tivesse alguém que pudesse ir no escorregador com ela Mas quem? Será que algum de vocês acha que o Pocoyo poderia ajudar sua amiga Eli a perder o medo escorregando junto com ela? Sim, ele pode! Ele pode ajudar Eli! Sim, ele pode! Cuidado! Muito bem, Pocoyo! Você conseguiu! Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Sejam bem-vindos às Olimpíadas do Pocoyo! Vejam só, eles estão no aquecimento! Pato! Pocoyo! E a Eli! Muito bem, então! Senhoras e senhores, é com grande prazer que eu lhes anuncio a primeira corrida das Olimpíadas do Pocoyo! Agora, então, sem mais demora, vamos lá conhecer os corredores! Primeiro, o menino de azul Pocoyo! Em seguida, ele é rápido e fala Quack! É o Pato! E finalmente, é a própria dama de rosa, Eli! Desculpe, Eli! E agora, os corredores estão se preparando para o início da corrida! Muito bem! Estão todos prontos? Em suas posições? Preparar? Vai! Oh, isso é uma surpresa! É uma competição de corrida em círculos! Vejam só como eles correm! Eu acho que nunca vi uma corrida assim antes! Quem será que vai aguentar correr por mais tempo? Oh, aí está a Eli! Desistindo da corrida! Agora, quem será que vai ganhar? Atenção! Que azar, Pocoyo! Parabéns para todos vocês! Que linda corrida! Então, será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, o Pato e para Eli quem venceu a corrida? O Pato! O Pato venceu a corrida! Pato, meus parabéns! Você venceu a corrida! O que foi, Pato? Ah, sim! Seu prêmio! Bem... Oh, que medalha fantástica! Agora, o que mais podemos competir? Alguma ideia? Competição de arrumação! Brinquedos na caixa! Brinquedos na caixa! Poxa, que ótima ideia, Pocoyo! E a próxima competição é... Arrumação rápida! Arrumação rápida, isso mesmo! Em suas posições, preparada! Vai! Vai! Muito bem, Eli! Tenho certeza que existe alguma coisa na qual você é o melhor. Na verdade, eu sei exatamente qual deve ser a última competição. Vai ser... Uma competição de risos! Risos? Ah! E agora chegou o Octopus! Hum! Hum, hum, hum! Boa! 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 O que vocês acham que riu mais alto, mais longo e mais engraçado? Pocoyo! O Pocoyo é o vencedor! É isso aí! O Pocoyo é o vencedor! Pocoyo! Viu só, Pocoyo? Você não precisa ser o melhor em tudo, porque todo mundo é bom em alguma coisa! Viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve!